Mãe Santíssima me leva a Deus Que para sempre exultarei com cantos Tenros de louvor Buscando a salvação E nessa hora que eu te rogo aqui Dentro em meu peito essa vontade de Te conhecer Maria tu que és porta do céu Voltamos para este segundo bloco do programa Mãos Unidas Para você que sintonizou a TV Canção Nova agora Saiba que você está no programa Mãos Unidas Pela música Mariana, pelo canto Em honra a Nossa Senhora você já pôde perceber Que o tema do programa está relacionado a Nossa Senhora E nós temos aqui no nosso Mãos Unidas O convidado que é o Padre Vitor Coutinho Vice-Reitor do Santuário de Fátima E que está aqui para nos ajudar a refletir sobre As celebrações do centenário das aparições Eu vou aproveitar este início E já fazer uma pergunta que eu deveria ter feito no primeiro bloco E não fiz Sobre as atividades Quais são as iniciativas do Santuário Para desenvolver este tema Neste ano de 2017 Pátria Débora nós temos tantas iniciativas E tantas atividades que é impossível Dizê-las todas Há algum tempo contei-as Eram mais de 150 Obviamente que algumas são iniciativas muito visíveis Acontecimentos muito grandes Como por exemplo a vinda do Papa Francisco É uma das grandes iniciativas Outras são mais invisíveis Porque são iniciativas para ajudar A perignação das pessoas que vêm ao Santuário Com propostas de orações Tivemos o musical que muita gente pôde ver E que apresentou alguns aspectos da mensagem de Fátima De uma forma criativa Temos muitos concertos Temos congressos Temos palestras Temos pregações Temos mesmo muitas iniciativas Nós convidamos as pessoas a vir E a ver o programa A agenda do Santuário E a ver o que se passa aí O que se passa aqui E quais são as diversas propostas Na primeira parte falámos no itinerário do Peregrino Que é uma boa ajuda para as pessoas Para as pessoas poderem fazer o seu percurso No recinto do Santuário Como eu dizia E também já fez referência a isso O momento alto do nosso ano Vai ser a vinda do Papa Francisco Ele vem a Fátima E fez questão de dizer que a vinda a Portugal Tem como principal objetivo a vinda à Fátima Quer-se fazer peregrino deste centenário Desde muito cedo Quando se começou a contactar com o Papa Francisco Que ele sempre disse que teria todo o gosto Que da parte dele faria tudo Para poder vir celebrar os 100 anos das aparições de Fátima Portanto eu penso que esta é uma grande oportunidade Se nós nos recordarmos que o Papa Por opção decidiu Não fazer as suas visitas a países da Europa Mas apenas a países mais periféricos A países onde o catolicismo não está muito implantado Eu penso que podemos ver E podemos considerar que é uma graça muito grande Ele ter decidido vir a Portugal É a única exceção que faz dos países da Europa Católica E a estar aqui connosco Por isso é também uma oportunidade Para todos nós que pudermos Estarmos nesses dias Dia 12 e 13 de Maio Com o Papa Francisco Aqui em Fátima E celebrar com ele os 100 anos das aparições Vai haver mais acontecimentos ao longo do ano Estamos por exemplo a fazer um ciclo de conferências Sobre temas de Fátima Uma vez por mês Aos domingos à tarde Na Basílica do Rosário Temos uma palestra O interessante deste ciclo de conferências deste ano É que são palestras feitas por pessoas Que não são teólogos Nem são padres Mas convidámos pessoas de outras áreas Para falar de aspectos da vida de Nossa Senhora A maioria são mulheres E penso que é também uma novidade Neste ciclo de conferências deste ano Que tem depois também um pequeno concerto Proporcionamos no fundo uma tarde Bem passada na Basílica Em que tem um momento de formação Um momento de concerto Que nos ajuda a viver De forma espiritual Uma tarde passada no Santuário Um outro acontecimento Que penso que vai ser interessante Vai ser uma apresentação Chamemos de um espetáculo De videomapping No recinto do Santuário de Fátima No dia 12 de Maio à noite O que é que é isso? Depois de terminarem As celebrações de Fátima As celebrações A celebração da Eucaristia Habitualmente as pessoas vão embora Há a procissão do silêncio E as pessoas vão embora Ora, nesse dia nós convidamos as pessoas A não irem embora A ficarem Porque depois de terminar Todo o programa celebrativo litúrgico Teremos um outro momento Que é, no fundo, um espetáculo de luz Na Basílica e na Clonata Que reconta os principais momentos Destes 100 anos de Fátima Isto para dar apenas um exemplo De muitas outras iniciativas Que vão acontecendo ao longo do ano Falando em iniciativas Nós temos aqui Pronto Para já temos A agenda Né, padre? Esse folheto Com as datas E os acontecimentos Com tudo aquilo que vai se passar em Fátima É claro que aqui não dá para você enxergar Mas eu garanto Se você for ao site do Santuário Pode ter acesso E o endereço do site Vai passar aí na televisão Para que você possa aceder No seu computador Mas voltava eu a falar Voltando a falar das iniciativas Nós temos aqui este livro E eu queria que o padre Falasse um pouquinho para nós Sobre esta obra Que de repente nos ajuda E muito A viver bem este tempo Sim, este livro É resultado De uma preocupação Que também tivemos Entre muitas Como eu dizia O Centenário É um programa muito vasto A nossa preocupação foi ter No programa do Centenário Ao longo destes sete anos Termos atividades Que fossem ao encontro Dos vários interesses das pessoas Atividades para crianças Jovens Adultos Mais idosos Atividades de cariz Mais celebrativo Litúrgico E atividades mais formativas Também atividades lúdicas Concertos Temos um pouco de tudo Neste extenso programa do Centenário É um programa completo Muito completo E um dos aspectos Que nós quisemos privilegiar Era também Por um lado A formação E as propostas Para a pastoral Por isso Tivemos Todos os anos Pequenos simpósios Congressos Tivemos E temos Cursos Sobre a mensagem de Fátima Cursos que são também De alguma forma Retiros espirituais Ou seja Quisemos que não fosse apenas Ensinar O que diz a mensagem de Fátima Mas também ajudar a viver Por isso São cursos Que têm momentos celebrativos E também momentos de oração E que as pessoas podem participar Enfim São Habitualmente É uma participação muito acessível Procuramos não Que estas coisas Não fiquem caras a ninguém E que ninguém deixe de participar Por ter problemas económicos Temos estado a fazer Três cursos por ano Agora estamos a fazer Dois por ano Porque também Diversificámos As propostas Temos outro tipo De formações Vai começar Amanhã Na Universidade Católica Vai começar Um curso Sobre Fátima Sobre os aspectos Históricos Sociológicos Religiosos De Fátima Durante várias semanas À terça-feira à noite Na Faculdade de Teologia E tivemos também A preocupação De dar Subsídios Apoios Pastorais Às Pessoas Este livro Resulta dessa intenção O que é que tem este livro Que nós chamamos O livro anual Do Santuário de Fátima Tem um conjunto De artigos Sobre os principais temas Do ano Que nós estamos a celebrar Artigos que são um pouco mais Teológicos Catequéticos E que podem servir Como boa base Para reuniões de formação De catequese de adultos Ou para leitura individual E temos uma outra parte Que nós chamamos A parte de subsídios pastorais Que tem propostas De adoração De momentos de adoração Ao Santíssimo Catequeses para crianças E para jovens Uma meditação do terço Uma meditação da via sacra Portanto Para as várias atividades pastorais De qualquer comunidade De qualquer paróquia Que o queiram fazer Inspirados por Fátima Poderão usar este livro Eu vou aproveitar E pôr aqui na imagem Para que o nosso cinegrafista Possa apanhar A capa do livro Caso você queira Procurar em alguma livraria Já sabe Do que nós estamos falando Lembrando Que Vindo a Fátima Você pode adquirir Este livro Na livraria Do Santuário de Fátima Tá bem? Eu aproveito O ensejo Posso, Humberto, tirar? E vou mostrar aqui Um outro livro Que é de suma importância Para todas aquelas pessoas Que querem se aprofundar Ainda mais Na mensagem de Fátima Essa mensagem É... Que nós celebramos Neste ano De 2017 Portanto, o livro Memórias da Irmã Lúcia Também pode ser encontrado Na livraria do Santuário de Fátima Mas não só Também na livraria da Canção Nova E escalhar na livraria católica Cair da sua cidade Você também pode encontrar este livro Memórias da Irmã Lúcia Eu aproveito Mais um pouquinho O nosso espaço Para falar sobre Este livro Intitulado Carisma dos Pastorinhos de Fátima A força de Deus Na pequenez humana Que é do Padre Jorge Guarda O Padre Jorge Guarda Você bem conhece Já se fez presente Aqui na nossa TV Canção Nova Com o programa Jardim da Igreja Portanto, são biografias Que te ajudam A fazer uma experiência Ainda mais profunda Dessa que é a mensagem De Fátima Padre, é certo Que este é um ano Em que muitos portugueses Se preparam Para vir a Fátima Deus queira Que isso aconteça Não é? E como é que essas pessoas Podem se preparar bem Para fazer uma boa Peregrinação Não só vir a Fátima Mas fazer uma boa Peregrinação Uma experiência com Deus Sim, como toda Vinda a Fátima É sempre um momento De peregrinação E cada pessoa Fará o seu estilo Não há uma forma única De vir a Fátima Nós quando em cada domingo Ou em cada fim de semana Vemos o recinto Cheio de pessoas E cada pessoa Faz o seu percurso Diferente O que eu penso Que é importante É vir com este espírito De que este ano Celebramos algo diferente É vir Acolhendo Esta proposta De fazer Da sua estadia Em Fátima Um momento De encontro com Deus Nós como eu dizia antes Temos várias propostas As tais orações Do peregrino O convite A visitar Os lugares principais E a fazer aí As orações Jubilares Porque pensamos Que estas orações São uma mais-valia Rezar segundo as fórmulas Que propomos Ou com outras Por essas intenções Visitar os túmulos Dos pastorinhos E rezar aí As orações propostas Estar na capelinha Das aparições E rezar aí O rosário Com uma meditação Que também é sugerida Ao fazer aí O ato de entrega À Nossa Senhora Com a oração De consagração E todos estes momentos De alguma forma Configuram Um caminho interior Porque ao fazer Ao fazer todos estes rituais Eu estou também A fazer uma caminhada interior Percorrendo o que as orações Me sugerem Fazendo vir ao de cima A mensagem que está implícita nelas E acolhendo também Aquilo que Deus me quer dizer Em cada momento Que não está escrito nos textos Mas que nasce deste encontro Nasce de uma palavra que escuto Nasce de uma experiência Numa celebração Deus faz-se ouvir De muitas maneiras E é isso que Nós desejamos A cada pessoa Que vem a Fátima É certo que nós queremos Mesmo que você Que está a nos acompanhar Agora venha A Fátima Mas também Nós sabemos Que nem todo mundo consegue Fazer esta peregrinação Física Vamos dizer assim Sair do seu lugar E vir para cá Vir para a Fátima E com esta linda iniciativa Do itinerário Do peregrino E para aquelas pessoas Que estão nos assistindo agora E que de repente Não podem vir a Fátima É possível fazer a experiência Celebrar este ano jubilar Mesmo não vindo aqui? Aliás A Santa Sé Quando declarou Este ano como ano jubilar De Fátima Pensou exatamente nisso Pensou nas pessoas Que não podem vir a Fátima Nem a Portugal Porque estão muito longe E não tem essa possibilidade Mas que têm na sua terra No seu país Têm também uma igreja Dedicada à Nossa Senhora de Fátima Ou têm também santuários Dedicados à Nossa Senhora de Fátima Que possam fazer A sua peregrinação Nesse lugar Ou até estou a pensar Em algumas comunidades Que não têm Nenhuma igreja Nenhum santuário Mas se reúnem anualmente Para uma festa Em honra de Nossa Senhora de Fátima Então para essas pessoas Pode ser essa A sua peregrinação Pode ser essa a sua forma De viver o centenário E no documento Que vem Em que propor Este ano jubilar Vem um terceiro grupo De pessoas São aqueles que Mesmo na sua terra Não se podem deslocar Porque estão doentes Ou porque são idosos Também podem fazer A sua peregrinação Isto é O seu caminho interior Usando alguma destas orações Ou se não tiverem acesso a elas Usando as orações Que sabem E que podem Para se unir A esta intenção E para E para se entregarem também A Nossa Senhora E ao meu quadro Coração de Maria É um grande acontecimento O padre falava aqui Dos Das várias iniciativas Deste ano de 2017 Mas nós sabemos Que um ponto alto Sem dúvida nenhuma É a vinda Do Papa Francisco Que é o quarto Papa A vir a Fátima Segundo consta Se eu estiver errada Também não hesite E me corrigir Padre Como é que se deu Essas negociações Essa proposta Esse convite Ao Papa Francisco Para vir a Fátima Neste ano jubilar Assim Desde muito cedo Nós sentimos Que o Papa Francisco Tem uma devoção mariana Muito forte Aliás Basta ver Que sempre que ele sai de Roma Vai À Basílica de Santa Maria Maior Entregar-se a Nossa Senhora E pedir a Nossa Senhora A proteção Para a viagem que faz Portanto Se não estou enganado E se estiver enganado Corrige-me Penso que No dia a seguir À eleição Ele faz A mesma Faz a visita À mesma Basílica Para rezar a Nossa Senhora Portanto é um Papa Com uma devoção mariana Muito forte No ano Quando o Papa Quando o Papa Francisco Começa o seu ministério Decorria nesse ano O ano Da fé Para o qual Estava previsto Uma jornada Mariana Em Roma No Vaticano E o Papa Francisco Pediu Que para essa jornada Mariana Como ícone Como imagem De referência Para a devoção A Maria Fosse levada A imagem A escultura Que está Na capelinha Das aparições A imagem original De Nossa Senhora De Fátima Por isso sentimos Que o Papa Desde o início Era muito sensível A esta devoção De Nossa Senhora De Fátima E de alguma forma Reconheceu Esta difusão Quase universal Chamemos-lhe assim Da devoção A Nossa Senhora De Fátima Por isso Percebemos Desde o início Que ele teria Não seria difícil Convencê-lo A vir a Fátima O Bispo de Leiria Fez o convite oficial Ao qual ele disse Imediatamente Que sim Que viria E sempre que Alguém de Fátima O encontrava E lhe perguntava Se ele viria Ele dizia sim Estarei em Fátima E uma das vezes Disse mesmo Eu estarei lá Se eu não viver Irá o outro Papa Mas algum Papa Pode estar em Fátima Nos 100 anos E por isso Ele há um ano E meio Penso eu Não estou bem seguro Confirmou ao Bispo de Leiria Que poderia vir a Fátima E que contássemos com ele É para nós uma alegria Como eu dizia Por isso Acho que Todos que pudermos Estar com ele Neste espaço Que é o Santuário de Fátima Que o façamos Porque é uma forma De manifestarmos O nosso apoio Ao Santo Padre E a nossa união A esta Igreja De que fazemos parte E que nestes dois dias Se vai reunir aqui Para esta grande festa É com grande alegria Que nós recebemos A notícia Recebemos esta 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 notícia De que o ano Este ano Que nós vivemos É um ano Dedicado a Nossa Senhora E vivemos este ano Do centenário Padre São dois acontecimentos Podemos dizer assim Este ano Este ano Dedicado a Nossa Senhora E o ano Do centenário de Fátima Dos acontecimentos Em que sentido São coisas que se encontram Como é que é Para o Padre Vítor Coutinho Como sacerdote Como vice-reitor Do Santuário de Fátima Esse lugar De grande expressão Para o povo Para o povo de Deus Viver este ano Mariano O ano é Mariano Porque existe O centenário das aparições Falamos apenas Do único acontecimento E as aparições São aparições marianas Logo A espiritualidade Este ano É uma espiritualidade mariana Para nós Que trabalhamos em Fátima É de uma grande responsabilidade Sentimos privilegiados Por poder estar Ao serviço Deste projeto Tão belo Mas também sentimos A exigência De poder responder E procurar responder Na medida do possível A tantos pedidos E solicitações Que todos os dias chegam De pessoas Que se querem associar Ao centenário De pessoas Que querem fazer Ter atividades Projetos Inspirados em Fátima E que nós procuramos Acompanhar Portanto para nós É de facto Um desafio quase diário Tentar responder A tantas solicitações Para além de termos Que realizar o programa Que nós próprios Idealizamos E estamos a pôr Em curso Nós Vamos cantar Aqui uma canção No meio da nossa Entrevista Para que a Simone Também possa Nos ajudar Neste momento De reflexão Deste ano Nós que estamos Aqui no nosso Mãos Unidas Refletindo sobre O ano Do centenário Das aparições Portanto o ano Mariano Como o padre Bem disse E Nesta hora Aqui No nosso Mãos Unidas Sem dúvida nenhuma A música Nos ajuda Um pouquinho Também A fazer uma Experiência De interiorizar Tudo aquilo Que nós vamos Partilhando Ao longo Do nosso programa Então nós vamos Cantar a música Do centenário Mas é claro Que ela não vai ser Cantada como Se canta No centenário Lá no santuário Mas Na nossa Na nossa Pobreza E no nosso desejo Também de aprender E aprender bem Esse canto Mais do que tudo Interiorizá-lo Nós vamos Vamos nos arriscar Nessa hora Cantar Esse Esse hino Do centenário Veo Clemens Ave 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 Pia Salve Regina Rosari e Fátima Ave Ave, ó Clemens, ave, ó Pia, ave, ó Doutes, Virgo Maria. Ave, ó Clemens, ave, ó Pia, salve Regina, Rosari e Fátima. Ave, ó Clemens, ave, ó Pia, ave, ó Doutes, Virgo Maria. E um pouquinho antes de nós começarmos a cantar, eu dizia que são dois acontecimentos, o padre até me corrigiu, não são dois, são um, mas calhar não soube me expressar muito bem. Tudo isso para dizer que, como é linda a igreja, que nos faz entrar de cheio na reflexão desta vida, que é a vida de Nossa Senhora, que é uma vida totalmente entregue à vontade de Deus, aos planos de Deus. O padre ainda trazia uma passagem bíblica que para nós diz muito das bodas de Caná, Nossa Senhora que sempre fez aquilo que o filho tinha no seu coração para realizar, ou seja, a vontade de Deus. E é sem dúvida nenhuma que nós celebramos isso neste ano. A proposta para este ano do centenário, para este ano celebrativo, é celebrar, é comemorar, é encarnar, melhor dizendo, né? Viver, colocar na vida esta pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, comunicado pela Virgem Maria, quando apareceu aqui em Fátima, aqueles três pequeninos e gigantes na fé, que assim como Nossa Senhora também souberam dizer sim à vontade de Deus. Padre, é certo que os pastorinhos de Fátima nos ajudam muito também a vida de cada um deles a viver de forma profunda este ano celebrativo? Sem dúvida. Nós acreditamos que a santidade de todos os batizados é sempre um modelo para outros batizados. E se acreditamos que estamos convictos, que os pastorinhos são santos, estão beatificados, é porque eles são para nós também um modelo de uma santidade encarnada. Porquê que eu digo que é uma santidade encarnada? Porque neles a santidade não os levou a ser uma coisa muito diferente do que eram. Continuaram a ser crianças. Continuaram a brincar. Continuaram com as mesmas dificuldades das outras crianças. Agora, o encontro com Deus naquelas crianças fez-lhes mudar aquilo que é o centro das suas vidas. E aqui é que está o centro da santidade. É quando nós continuamos a viver a mesma vida, mas o centro dessa vida passa a ser Deus. Obviamente que sendo Deus o centro da vida, também nos levará a opções diferentes. E provavelmente não faremos o mesmo que faríamos. Portanto, a santidade também nos muda a vida. Mas não nos faz abandonar a nossa existência, como a dos pastorinhos que eram crianças. E por isso vemos-los a tomar opções diferentes. Vemos-los sensíveis à vontade de Deus. Vemos-los a ter compaixão pelos sofridores do mundo. Vemos-los preocupados pelo pecado da humanidade. Porquê? Porque o centro das suas vidas passou a ser Deus e o amor de Deus. Experimentaram de tal forma o amor de Deus que sentiam que tudo aquilo que pudesse ser negação e pudesse ser oposição ao amor de Deus deveria ser tirado do mundo. Daí todo o seu empenho numa atitude de reparação. Isto é, compensar com amor e com bondade aquilo que era a negação do amor, que é o pecado. E este é o grande desafio dos pastorinhos. Crianças que se tornam sensíveis. Crianças que não são indiferentes ao mal. Crianças que fazem de Deus o centro da sua vida. É por isso que eles são modelos de santidade. Não para sermos iguais a eles nas formas de vida, mas para imitarmos esta centralidade de Deus nas suas vidas. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa Mãos Unidas. É bonito encerrarmos assim com esta imagem, não é? Com a imagem dos pastorinhos que também através das suas vidas, uma vez que vivem e viveram uma adesão tão profunda à mensagem que aqui foi transmitida, fazem também este itinerário de peregrinos. Não deixam de ser peregrinos porque saem ali da aldeia e vêm para aqui, para o lugar das aparições tantas vezes. E trilham através deste caminho, desta peregrinação, uma história de santidade. Eu quero agradecer ao padre Vitor por ter estado conosco. Obrigado eu, Débora. Muito obrigada. Padre, eu vou aqui abrir uma particularidade do programa de hoje. O padre estava meio assim com medo, uma hora de programa, mas tirou de letra uma hora e nós poderíamos fazer aqui com o padre Vitor umas duas horas de Mãos Unidas, não é? Quem sabe ele volte aqui no nosso Mãos Unidas para nos ajudar a aprofundar ainda mais sobre esta linda experiência que é vivida aqui em Fátima com a mensagem e com as celebrações. Eu quero agradecer a cada um daqueles que estiveram conosco aí do outro lado. Agradeço também a Simone que nos ajudou com a música. todos os nossos técnicos, pessoas que estão envolvidas neste programa, para que você que está em casa possa, todas as segundas-feiras, fazer a sua experiência bonita de partilha de vida. Deus abençoe. Eu agradeço mais uma vez o padre. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa. Obrigado. Deus abençoe o vosso trabalho. Obrigada. Nós encerramos com música. Ave, ó Clemens Ave, ó Pia Salve, Regina Osari e Fátima Ave, ó Clemens Ave, ó Pia Ave, ó Dutis Virgo Maria Ave, ó Cité Ave, ó Cité